E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma seleção de games. Essa, para mim, é a lista dos melhores games grátis para Android. Se você não concorda com a lista, não tem problema, é só comentar aí a lista de games que você acha os melhores para Android. Lembrando que os games têm que ser grátis. O primeiro da minha lista é o Clash of Clans. Eu acho que é um dos games mais jogados do Android, se não o mais jogado. Ele tem mais de 100 milhões de usuários e é um game que você não precisa gastar um real para se divertir. Claro, se você quiser, você pode colocar dinheiro de verdade no jogo e daí você pode comprar itens mais rapidamente. Porém, se você não gastar, você consegue, da mesma forma, se divertir. É um game excelente de estratégia. Você constrói a sua cidade, gerencia essa cidade, ataca outras cidades para você conseguir mais dinheiro, mais itens para a sua cidade e tudo mais. E para quem é fã de Age of Empires, por exemplo, vai gostar muito desse game, vai relembrar os velhos tempos e tudo mais. Então está aí o primeiro game da lista, Clash of Clans. Segundo game da lista, Call of Duty Heroes. Eu tinha um pouco de preconceito com esse game, achei que era um game mais ou menos, ou até um game horrível. Eu baixei para ver como é que é e eu gostei bastante. É um game que agrada muito, também é um game de estratégia. Eu achei que ele só é mal otimizado para alguns smartphones, ele não funciona tão bem assim. Eu achei que deveria funcionar melhor. Como é que funciona? Quando você entra no game, tem uma missãozinha bem simples para você jogar e aprender um pouquinho do game. Enfim, aí você aprende e é isso. Depois, eles te dão essa cidade aqui e você vai gerenciar essa cidade para poder construir coisas, vai poder fazer o seu exército e tudo mais. Então, como eu falei, você gerencia aqui a sua base, você cria novos soldados, cria um exército e aí o game te dá missões para você fazer. Aí você vai nessas missões, completa o objetivo, daí ganha pontos, ganha dinheiro para você investir na sua base, no seu exército. Por exemplo, aqui você pode vir e evoluir alguma coisa, tudo dá para evoluir, tudo dá para melhorar. Isso é bem legal. Aqui eu posso criar o meu exército, por exemplo, posso mandar fazer aqui, soldados. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, eles ficam prontos na hora, isso é legal. E o game tem um visual bem agradável, como eu disse, ele não é muito otimizado, então em alguns smartphones ele fica um pouquinho lagado. Mas nada que atrapalhe. O game é legal porque traz coisas do Call of Duty de FPS e traz uma temática nova, um game de estratégia. Então eu acho que quem é fã de Call of Duty e gosta de game de estratégia vai gostar muito desse game aqui. O terceiro game é o Sin City para Android. É um game que me impressionou bastante, também tinha preconceito, eu achava que era um game bem mais ou menos, ou até horrível. Mas não, o game é incrível. Você se diverte com horrores com esse game aqui. Ele é viciante também e ele funciona no estilo do Clash of Clans. Se você manda construir as coisas, demora, sei lá, um século para construir, aí você fecha o game e vai fazer outra coisa, vai mexer no WhatsApp e vai fazer outra coisa. E depois quando você volta, a construção terminou. Porque enquanto você vai fazer outra coisa, o game fica rodando no seu smartphone. Isso é bem interessante. Na verdade, ele roda na nuvem, tudo é salvo na nuvem. Mas enfim, acho que vocês entenderam. E o legal é que ele traz os recursos do Sin City para PC. Lógico que é adaptado para o smartphone, não é exatamente igual o PC, mas é bem parecido. A ideia é bem parecida. O único problema desse game, na minha opinião, é que chega uma hora que ele é meio pay to win. Você tem que pagar para poder vencer certas coisas, passar por certas coisas. Por exemplo, aqui, eu quero expandir a minha área, quero comprar esse terreno. Só que eu não tenho o dinheiro suficiente para comprar. Eu preciso de dinheiro de verdade, dinheiro real mesmo. Então, eu teria que colocar um pouco de dinheiro no game para poder comprar essa área. Enfim, ele tem esses probleminhas. Mas com o tempo você vai ganhando um pouquinho de dinheiro também. O game te dá dinheiro bem pouco. E, sei lá, depois de tempos eu posso até comprar essa área. Mas você fica limitado. Outra coisa também, às vezes você precisa juntar muito dinheiro para conseguir certas coisas. Por exemplo, eu preciso construir aqui um negócio para gerenciar o trânsito. Custa 40 mil. Então, demora um século para você juntar 40 mil. E daí, o povo fica indo embora da sua cidade. Tem certos probleminhas que são chatos. Mas, tirando isso, o game é sensacional. Você se diverte bastante. E quem é fã de Sin City vai gostar bastante desse game aqui. O quarto game é o Jetpack Joe Ride. É um game clichê. Sei lá, qualquer pessoa poderia recomendar. Porque é muito famoso. Mas, enfim, eu resolvi recomendar porque eu gosto muito, muito desse game. Ele é incrível. A única coisa que eu acho chato nesse game é que o cenário dele se repete muito. Eu acho que eles deveriam, sei lá, colocar um cenário diferente ou fases diferentes. Só tem uma fase, praticamente um cenário. Eu acho que isso fez o jogo não ser tão... Tão não. Não fez... Limitou o game. Ele poderia ser mais popular ainda se tivesse fases diferentes. Mas, tirando isso, o game é incrível. Você vai coletando aqui as moedas. E depois você pode comprar itens. Um novo Jetpack, uma nova roupa para o personagem. Novas habilidades. Isso deixa o game extremamente divertido. É legal isso aqui também. Você pega essa habilidade. Que te ajuda a passar mais rapidamente aqui pelo mapa. E, cara, o game é extremamente viciante também. Como eu disse, o único problema que eu acho nesse game é a questão do cenário dele repetir muito. E não ter mapas ou fases diferentes. Tirando isso, o game é extremamente legal. E recomendo muito. O quinto e último game dessa lista é o Brothers in Arms 3. Um game da Gameloft. Gameloft normalmente só faz games bons. E ele é totalmente grátis, claro. Todos os games dessa lista são grátis. E o legal desse game é o visual e a jogabilidade. Além disso, o game também está em português. Isso facilita demais a jogatina. A Gameloft sempre traduz os games. Raramente um game não é traduzido por ela. Enfim, aqui é a campanha 1. Se eu quero mostrar para vocês, acredito que vocês já conheçam esse game. Vai que você não conhece. Vamos lá, vou te mostrar. Começando que o game tem um visual incrível. Os gráficos são muito bons. Principalmente por se tratar de gráficos para smartphones, para mobile. E o legal é que tem uma historinha também. Você não simplesmente entra e vai atirando todo mundo. Tem uma historinha rápida, mas tem uma historinha. O gráfico está aí, muito lindo. E como eu falei, a jogabilidade é bem interessante. Por exemplo, aqui eu controlo em qual cara eu vou atirar. Muito simples. Então, vou virar nesse cara aqui. E aqui eu tenho o botão de atirar. Show de bola. Headshot. Legal que o headshot é no game. Ok? Aqui eu posso prosseguir e mexer para onde eu quiser. Posso me esconder aqui atrás. É um game bem linear, mas ele te dá uma certa liberdade. Você pode fazer, às vezes, o que você quiser. E é um game que trata a Segunda Guerra Mundial. É legal esse tipo de abordagem. Hoje, a maioria dos games são games de guerra moderna e tudo mais. Eu gosto de games que tratam da Segunda Guerra Mundial. Enfim, não tem muito o que falar desse game. Ele é excelente. Como eu falei, traz gráficos incríveis. Uma jogabilidade muito bacana. E o melhor de tudo é totalmente grátis e está em português. Bom, esses foram os 5 games dessa lista. Como eu falei, se você não concorda, não tem problema algum. É só comentar aí e falar o game que você curte, tá? E lembrando que o link para o download de cada um vai estar na descrição. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.